Atenção segurado, mesmo com a volta das atividades do INSS, quem precisa realizar o atendimento do auxílio doença tem que fazer o agendamento da perícia pelo site da instituição ou então tem a opção de pedir a antecipação do benefício no valor de um salário mínimo. O requerente deve enviar esse requerimento até dia 31 de outubro, então fique atento, confira aqui na reportagem. O pedreiro Iati Rocha estava recebendo antecipadamente o valor de um salário mínimo de auxílio por incapacidade temporária, também conhecido como antigo auxílio doença, depois que se acidentou e não pôde exercer o trabalho. Hoje ele veio a uma agência do INSS para passar por uma perícia médica e requerer o reajuste do valor do auxílio que tem direito. O que o senhor fez no momento que ele foi suspenso? Eu fiz prorrogação, mas o sistema não estava aceitando, entendeu? Aí tentei agendar por 135, não consegui, tentei uns 15 dias. Aí vai fazer o que? Negócio de uns 15 dias que eu consegui agendar para hoje. O senhor ficou sem receber? Sem receber. Foi liberado um salário mínimo para mim até mais de dois meses. Dizem que é para amanhã ainda, não sei se vai receber mesmo ou não. Aí vim fazer a perícia hoje. Mesmo com a volta das atividades, o INSS informou que o segurado que quer requerer auxílio doença tem duas opções. Fazer o agendamento da perícia médica para concessão do auxílio por incapacidade temporária nas unidades que estejam realizando exames ou ele pode pedir a antecipação do benefício no valor de um salário mínimo pelo site ou pelo aplicativo do INSS. O requerimento deve ser enviado até 31 de outubro e o pagamento das antecipações será feito até o dia 31 de dezembro. Isso facilita o processo dos segurados incapazes de trabalhar, já que o processo de agendamento presencial está lento pela falta de peritos nas agências. Há uma carência de pelo menos mais 1.500 peritos médicos em todo o Brasil. Então, esse agendamento, ele pode ficar distante. E ficando distante, o segurado só começa a receber o benefício quando ele passar pela perícia médica. Ele pode fazer tanto o pedido de antecipação e, neste caso, ele tem que fazer pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, efetuando a juntada correta do laudo médico, descrevendo qual é a sua incapacidade e também qual é o período que ele deverá ficar afastado. Analisado, então, poderá ser concedido o benefício. Quem opta por receber o salário mínimo vai ser chamado depois a agendar a perícia médica para concessão definitiva do benefício ou pagamento da diferença devida, quando o beneficiário tem direito. Mesmo que a pessoa tenha direito a um valor superior a um salário mínimo, ela pode buscar a antecipação agora e, posteriormente, ela receberá a diferença que houver entre o que ela recebeu de salário mínimo e o que ela realmente tem direito. É importante também alertar as pessoas, procure um advogado previdenciarista para que você possa receber a orientação. Lembrando, viu, que o site do INSS para realizar o agendamento da perícia médica é o inss.gov.br Anote aí, inss.gov.br